Alô! Olá! Eu sou o Maurício Guilherme. E eu sou o Fernando Patal. E nós somos os... Disney Last! Você gosta de cinema, Patal? Eu adoro cinema. E você gosta de cinema? Você gosta de cinema? Se você gosta de cinema, o assunto de hoje vai te interessar muito. Nós vamos visitar o... Great Movie Ride! Great Movie Ride! A atração chefe principal e simbônica do Disney Hollywood. Isso! Fique com a gente! Então! Então, vamos ao cinema? Vamos ao cinema! Great Movie Ride! Que mais ou menos a tradução seria o quê, Patal? Seria um passeio pelo grande cinema, na verdade. É, é verdade. A grande coisa do cinema. A atração vai visitar os filmes clássicos de Hollywood. De uma época de ouro até um tempo mais recente. Ele vai mais ou menos dos anos 20 até os... 80! Quase para 90, que será do Alien. Qual é a última? O último filme que aparece é o... Eu acho que é o Alien. Ah, é o Alien. Eu acho que é o Alien. E o primeiro Alien é do final dos anos 70, na verdade. É, 79, né? Então ele pega uma época mais... 79. Que eles consideram a época de ouro do cinema. Essa atração fica dentro de uma réplica do teatro chinês. Aquele que está aqui atrás. Que é um teatro... Patal é a pessoa que mais entende de cinema que eu conheço. Fala, patal é o teatro chinês original. O teatro chinês original, ele era... Foi construído por um empresário chamado Sid Grauman. Se você for lá, todas as... Grauman's Theater, né? Inclusive ele chamava Grauman's Chinese Theater. Hoje em dia ele é um cinema IMAX. E a plateia... Eles aumentaram a plateia para ele ficar com a tela maior e tal. Mas a arquitetura do cinema é igual. É a mesma de... É, um dos médios clássicos. Ele foi inaugurado em 1927. É, e ele fica na famosa rua... No Hollywood Boulevard. Onde tem a calçada da fama. Onde tem as estrelas. As estrelas. E na frente do cinema... Isso, se vocês verem, aí ele tem... A entrada do cinema fica dentro de um saguão. Tem um pátio. É nesse pátio onde tem as mãos e os pés das pessoas famosas. Então, na reprodução desse edifício que tem na Disney e Hollywood, que é um dos parques da Flórida, existe esse teatro e existe essa calçada também, esse lugar onde as pessoas põem as mãos. Incluindo de alguns personagens da Disney, né? Tem da Minnie, do Mickey. Mas os atores famosos. Tem um blooper. Você já viu? Não. Tem... Se você for lá, repara que o Charlton Heston está assinado errado. Ele está misspelled. Está com um erro de... Agora... Ele soletrou o nome dele errado. É, agora. Porque tem uns posts, tem uns quadrados que são mesmo dos atores que visitaram. Isso, exatamente. A inauguração desse estúdio, do Disney e Hollywood, esse parque sobre cinema, foi em 89. E muitos atores foram lá na inauguração. Ele chamava MGM Studios, que era uma parceria da Disney, como a gente já falou antes, com a Metro Golden Mair. E eles usaram a biblioteca de filmes e tudo que a Metro tinha produzido. Que a Metro era meio que a globo dos estúdios de cinema. Era o maior estúdio, era o que produzia as coisas mais caras. Isso. E foi famosa pelos musicais. Sim. Essa atração, Great Movie Ride, fica então dentro dessa réplica do teatro chinês. Quando você entra na atração, lá dentro também é uma réplica do Saguão. O Saguão. A última vez que eu fui, eu chorei. Porque eu olhei e falei, gente, é idêntico. A primeira vez que eu tive aí, eu não tinha ido, não tinha conhecido o original. Sim. Então você entra e você fala, ah, bacana. Continua no mesmo estilo, tá? Mas se você vai no original, depois você volta, você fala, oh! É igualzinho. É igualzinho. Então, e quando você entra nesse Saguão, eles têm uma exposição de objetos que foram usados nos filmes, os originais. No final aqui do capítulo, ele vai falar das coisas que já foram expostas, porque de tempo em tempo eles mudam essa exposição. E isso também tem em Los Angeles, em Los Angeles esse cinema. E foi nesse cinema, se eu não me engano, é que instituíram o Tapete Vermelho. Nos lançamentos, nos grandes estérios. E esse lance da calçada, a gente nem entrou na atração ainda, a gente só está nas curiosidades. Esse lance da calçada diz a lenda que o Sid Grauman, o dono, estava vendo os trabalhadores fazerem a calçada, os pedreiros fazerem a construção, e aí ele estava olhando e uma hora ele pisou num cimento fresco. E aí dizem que ele teve a ideia de falar, poxa, essas pessoas... É uma propaganda excelente. Se não é verdade, se não é verdade, é uma história boa. Se não é verdade, é uma história boa. Exatamente. Então a gente, entrando na atração, tem esse saguão com essa exibição de objetos reais dos filmes, que já vi lá um dos sapatinhos vermelhos da Dorothy, no Mágico de Oz, logo no começo tinha. E assim, o cavalo do filme da Mary Poppins, aquele do carrossel, tinha lá uma época... Enfim, eles vão trocando. Tem uma lista aqui que a gente vai mostrar pra vocês. A gente pode falar da lista inteira. E aí você pega uma outra parte da fila, que é fantástica, que é dentro de uma sala de cinema. Só que é uma sala de cinema sem as cadeiras. É onde a fila vai indo e voltando. E nessa sala tem uma grande tela de cinema que vão passando trailers de muitos filmes. Ele introduz você... É aquele negócio de comer fila, manja? Sim. Pra você ter uma fila... Você pode ter uma fila enorme, que você não vê que a fila tá enorme. Você tem o que ver. E você tem a distração. E aí esse filme que passa, agora é a TCM, que é a Turner Classic Movies. Isso. Que patrocina a atração. E aquele apresentador da Turner Classic Movies, eu acho que tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Cola, cola, cola. Robert Osborn. Robert Osborn. Que é o apresentador da TCM. É o apresentador da TCM. Ele adora que faz essa apresentação dos trailers, dos filmes, que enquanto você tá nessa fila, que é dentro de uma sala de cinema, que também é uma réplica da sala de cinema. Que também é uma réplica de lá. E aí você fica de pé na fila e vai. E aí ele passa e fala do cinema, dos filmes como eram, não sei o que, não sei o que. E dá exemplos de filmes, né? E aí você entra num outro lugar, que vai ser já um lugar onde você vai embarcar nos carrinhos que te levam pra visitar a atração, que parece um estúdio de cinema. Tem um cenário como se fosse Los Angeles, assim, num canto, né? E todo mundo embarca, são os carros grandes, é bastante grande. É cenário fininho, assim. Ele também usa um sistema que a gente já falou aqui, que é de trilho magnético, ele não tem um trilho aparente, ele anda no chão, mas aquele chão já tem uma pista magnética que ele vai se movimentando. E ele tem um guia, e vai te falando das cenas. Cada carrinho tem um guia, cada carrão que cabe o quê? Umas 20, 30 pessoas? Ah, 8, não, cabe mais, cabe mais de 30 pessoas. Então aí cada carro tem uma guia. Isso. E aí ela vai falando, ela vai te transportando pelo cinema. Isso, pra quem gosta de cinema tem um monte de referência, daqueles musicais da Metro, Cantando na Chuva e tal, da Disney mesmo tem Mary Pop, enfim. É porque o cinema, é o cinema que a gente conheceu dos anos 30, 40, 50, da época áurea de Hollywood, então eles veneram esses filmes que são clássicos, né? Clássicos, clássicos. E tem, passa por filme de gangster, por filme de very oeste. Filme de múmia. Filme de múmia, tem algum momento aí da atração que você vai ser sequestrado. Eu não vou dizer aonde, mas vai ter um sequestro. O carrinho vai ser sequestrado. Prepare-se. Vai rolar, vai rolar. Vai ter um sequestro e tal. Mas passa por ficção científica, tem uma cena do alien, né? Tem a cena do alien. Passa por isso. Toma cuidado. Desenho animado, eles tentam cobrir uma variedade de estilos de cinema. Tem uma cena clássica do Casa Blanca, que é um filme clássico, que tem um avião lá que dizia a lenda no começo do parque. Que era um avião original. Que era um avião que tinha usado no filme mesmo. Ninguém nunca confirmou, mas que a Disney comprou em Los Angeles, numa coisa antiga, num depósito lá de ferro velho e tal. Tinha gente que dizia, não, é o avião que foi usado no filme. Mas a Disney nunca confirmou isso. Então não é uma informação muito... É mais fofoca do que informação, entendeu? E ele acaba com o clássico dos clássicos. Um dos últimos... O Mágico de Oz. O Mágico de Oz é um clássico para os americanos, as crianças todas sempre conhecem. Tem uma coisa dele ser muito... É, o Mágico de Oz é o filme, eu li uma vez, que ele é o filme mais visto, mais passado na televisão. Toda semana, pelo menos uma vez, ele é passado em algum canal. Caramba. Ele virou super cultura. Desde 1900... As pessoas adoram o Mágico de Oz. 50 e pouco, que foi a primeira vez que ele passaram ele na televisão. Sim. Ele meio que virou tradição de ser passado no Natal. Clássico da Metro, né? É, clássico da Metro. Lançou hoje em dia. Em 1939, é. Lançou não, mas é o filme que ela foi conhecida. É o filme que ela disparou, assim. E é um dos lugares que as pessoas mais gostam na atração, né? Você percebe que os americanos que estão no carrinho, saliam a Norte do Mágico de Oz. Pra quem já viu, o filme é a cena que a Dorothy chega em Oz. Chega no Monte Cana. Quando fica colorido. Tem uma surpresa nessa cena, mas muito legal, vocês têm que ver. E tem quase na saída da atração, pra quem gosta de cinema, eles fazem um pupurri de cenas de filmes, né? É uma coisa emocionante, né? É muito legal. Pra quem gosta de cinema, agora a Disney, essa atração tá sendo patrocinada pelo TCM, pelo canal Turner Classic Movies, não é isso? Turner Classic Movies, isso. É, e aquele Robert Osborne, que é um dos apresentadores do canal, o mais famoso do canal, né? Que apresentou a cena lá no começo, lá no trailer. Ele agora apresenta esse puí de cenas. É uma montagem maravilhosa. E aí, quando começa o Ride, eles falam, é como se você estivesse filmando mesmo. Eles falam, atenção, action! Câmera, ação! Câmera, roll it! E aí o carrinho sai e você vai. E começa a tocar uma música. É, exatamente. Quando o carrinho chega de volta da atração, aquela música tá no fim. É impressionante. E ele chega exatamente no mesmo lugar onde ele começou. E o cara fala? E o cara fala, cut! Carta! Print! Fizemos um filme ali, né? É, exatamente. A ideia é essa. E é uma veneração ao cinema. Sim. Que mudou culturalmente, não só os Estados Unidos, mas o mundo inteiro. Até hoje se fala, se gosta. Esse é o segundo PIB americano. O primeiro é a venda de armas, infelizmente, mas o segundo PIB americano é o cinema. Uau! É. Legal, né? E naquela entrada que a gente falou que tem objetos que foram usados na filmagem, originais, tem alguns famosos, né? A gente falou do sapatinho da Dorothy. Da Dorothy já foi exposto. Já teve o piano do Casablanca. O piano do Casablanca. Uma miniatura do Nautilus, do 20 Milagros do Marino. Isso, a miniatura do Nautilus. O que mais? E atualmente tá o vestido que a menina usou no Titanic. Ah, é. A tchaca! A tchaca! Tchaca! Usou no comecinho do Titanic. E em Los Angeles também tem uma exposição assim no saguão. Só que lá, quando eu fui, a gente tinha as tábuas dos Dez Mandamentos, usado no filme pelo Charlton Heston, antes dele quebrar. Os sapatos do Sheik, do Rodolfo Valentino, que ninguém conhece nem mais quem é Rodolfo Valentino. Vamos pesquisar. Mas é relíquia, né? É relíquia. É relíquia de Hollywood. O vestido da Marilyn Monroe, aquele vestido dourado, que parece um sol. É lindo pra caramba. Com a flor que é da Marilyn Monroe, o povo já quer saber. Exatamente. E o vestido azulzinho, xadrezinho, que a... Do Mágico de Oz. Do Mágico de Oz, que a Judy Garland usou no Mágico de Oz. Bárbaro. Louco isso. Bárbaro. Então, gente, é uma atração, de verdade, é uma atração imperdível na Disney. Se você estiver visitando o Disney Hollywood Studios, não dá pra perder Great Movie Ride. Você vai no Hollywood Studios, que é os estúdios de Hollywood. Você tem que assistir uma atração sobre cinema em geral. E é legal, sim, porque quem é mais velho, conheceu esses filmes, vai relembrar e vai achar o máximo. Mas quem é mais novo, vai aprender sobre cinema. É uma história de cinema, né? E tem coisas pra todas as idades. É muito legal. Tem os munchkins do... Tem dança nas... É uma mini história de cinema. É uma mini... É uma mini história de cinema. Ele passa pela história do cinema americano. E como ele fica no lugar, pouca gente sabe que tem uma atração dentro. É. Porque ele também passou muitos anos escondido atrás do chapéu do Mickey, que era... Tava ali na frente. Não fale dessa... Você dá um chapéu que eu detesto. Puseram um chapéu da pressefeiteira ali na frente do prédio. Exatamente. Mas pra quem... Tem gente que foi nessa época, muita gente ainda só sabe que tinha o chapéu. Eles arrancaram o chapéu, você pode ver como era no original, como começou. E a réplica desse teatro, como já foi falado antes, é impressionante. E com essa história dele ficar mais escondido, a grande vantagem também é que dá pouca fila. Pouca fila. É fácil. Pouca gente sabe que tem senha, que ali você embarca meio rápido. Ninguém sabe muito o que é. Acho que é uma loja, sei lá, acho que o quê. Vai lá que eu tô recomendando. É tranquilo. Não é isso? É só isso. Tudo isso? Tudo isso. É isso aí. E aí, curtiram? Muito. Mas eu acho que pra fazer esse programa sobre cinema a gente deve ter feito pipoca. Ah, tinha que ter feito pipoca. Eu esqueci. Falha nossa. Cinema com pipoca e coca-cola é... Combina. Combina muito, muito. Mas se você curtiu o programa, não se esqueça de curtir aqui. Curtam. Sigam-nos nas nossas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter e Snapchat. E se inscrevam aqui no canal, né? Passa pra frente, avisa os amigos, porque a gente tá muito querendo falar da Disney. É verdade. Grande beijo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.